Tutorial da música Lugar Secreto. Nessa música iremos usar a escala de Dó, ou seja, tudo natural. Não tem nenhum bemol e nenhum sustenido. Vamos começar pela introdução. Muito atenção nessa introdução. São notas rápidas e dedilhado fixo. Vou te explicar melhor. Introdução. Dó, Si, Dó, Sol, Dó, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré. Essa introdução é tocada muito rápido. Então, essa passagem de Dó para Fá, o dedo tem que cair ao mesmo tempo nas duas cordas. Fique dessa forma. Dó, Si, Dó, Sol, Dó, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré. E toca duas vezes. Primeira parte. Dó, 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 Mi, Dé. Dó, 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 Sol, Ré. Dó, 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 mi, mi, ré Dó, dó, mi, mi, dó, dó, sol, ré Dó, 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 mi, mi, ré Dó, 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 sol, ré Dó, si, lá, sol, sol, mi, ré Sol, sol, mi, sol, lá Lá, lá, sol, ré Refrão Dó, ré, mi, sol, lá, lá Dó, ré, mi, sol, lá, lá Lá, sol, mi, sol, mi, mi Lá, sol, mi, sol, mi Ré Dó, ré, mi, sol, lá Lá Dó, ré, mi, sol, lá Lá Lá, si, dó Si Agora eu vou ensinar o solo que a guitarra faz Dó, ré, mi, sol, mi, mi Dó, ré, mi, sol, mi, mi Dó, ré, mi, sol, lá Lá, 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 si, mi, mi Dó, ré, mi, sol, mi, mi Dó, ré, mi, sol, mi, mi Dó, ré, mi, sol, lá 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 Si Mi 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 Ré Dó Finalizando esse solo, volta para a primeira parte Agora eu vou ensinar a parte que canta Tudo o que eu mais quero é te ver Dó, si, lá, sol, lá Lá, sol, lá Dó, si, lá, sol, lá Lá, sol, lá Dó, si, lá, sol, mi, mi Sol, sol Dó, si, lá, sol, ré Ré, sol, sol E repete quantas vezes for necessário Agora que você já sabe todas as partes da música Você pode ir encaixando conforme a música é Uma dica, coloque a música original para tocar e toque junto Porque está no mesmo tom Deus te abençoe e até o próximo tutorial